Por mais que se tente amenizar, o divórcio deixa sequelas, angústias e sofrimento aos filhos. Normalmente, eles se tornam vítimas do egoísmo, são usados como arma de vingança e fazem parte de picuinhas infantis que deveriam ser evitadas entre os adultos. Na quarentena, essa realidade ficou pior, muito pior. Sequer a legislação sabe exatamente como proceder no caso da guarda compartilhada. Se de um lado o vínculo afetivo não pode ser rompido, de outro existem riscos concretos no contato frequente. Olho no olho, a solução neste momento não está no judiciário e sua notória burocracia. Urge que cada pai ou mãe tenham consciência para resolver com muito bom senso um drama que surge dentro de outra situação dramática. Respeitando a vida e o psicológico dos filhos. Lembrando, eles não são saco de batatas. Fica aqui o apelo para que se entendam, por favor. Fica aqui o apelo para que se entendam, por favor.